Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo! É nóis de volta, domingão! E nós estamos fazendo o que agora, nesse momento, meio-dia e doze. Hoje acordamos cedo, gente, nove horas. Que a gente tinha uns compromissos pra fazer agora na parte da manhã. E agora, olha lá, deixa eu só acender essa altura pra ficar bem claro, bem luminoso. Oi, meu amor! E aí, o que você tá prontando? Ah, hoje é domingo, gente, a gente fazia aquele molho gostoso, caprichoso, de macarrão. De macarrão, né? E um franguinho bem fritinho. Olha aqui, gente, ele tá ali fritando, coloquei aqui o espaguete pra fazer. E aí, olha só, deixa eu só colocar aqui. Já tem frango a passarinho mesmo, frito bem crocante. Olha só pra você ver, entendeu? Aí vamos de molho, de tomate e também de queijo calado. E macarrão e espaguete. Bem domingão mesmo. E de sobremesa é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Aquele mousse de... Ai, meu Deus do céu. O que é? É mousse de maracujá. O que é? Aqui, ó. Já tá pronto a nossa sobremesa. Já tá pronto, gente. É assim. Dois palitinhos. E a carne moída é aquela carne moída que My Love compra já congeladinha assim, né? Isso. E deixa eu falar uma coisa. Gente, quero agradecer a todo mundo que tá mandando, como que diz, dicas, né? Pra bochecha, bicarbonato, água com sal e até uns trenzinhos pomadinhas, assim, brigadão, viu? De verdade. Eu tô usando aquela massinha, né? Que é tipo uma... É uma massinha, né? Que põe aqui só por causa disso. Na verdade, gente, eu vi que teve alguém que falou assim, ah, se tiver tipo uma ponta solta, alguma coisa assim, pra voltar lá. Mas não é não. São dos bractes mesmo. Aqui do lado, aqui, tem bracte que tem embaixo uma voltinha, assim, sabe? Então é isso. Mas logo, logo acostuma. Eu fico besta de ver a maioria das pessoas falando assim, Adriano, eu uso há oito anos. Eu usei durante não sei quantos anos. Aí eu fico assim, ah! É fácil, né? Eu imagino. Então, assim, gente, vamos tirar de letra. É assim que tem que pensar, né, meu amor? Vamos tirar de letra. Porque ontem ainda falei, nossa, será que eu vou aguentar? Vou aguentar. Vai passar rápido e tá tudo certo. E daqui a pouco eu não vou nem... Igual vocês falam mesmo. Daqui a pouco eu não vou nem perceber que eu tô com esse negócio na boca. Entendeu? Né, meu amor? Exatamente. E ontem eu tava com o olho meio vermelhinho, ó, já melhorou. Eu acho que era sono mesmo, porque ontem eu acordei com o My Love cedo. Daí dirigi bastante, tanto pra ir quanto pra voltar. E daí força a vista, né? E aí eu nem tirei nenhum cochilo durante o dia, nada. Né, meu amor? É isso aí. Olha só pra você ver. Eu estou na Bahia. Suzana! Refeito férias, gente. É. Segundo domingo de férias, é isso? Segundo domingo. É isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no macarrão, porque como ele não é aquele granduro, tem que tomar cuidado pra não ficar molengo demais, porque aí ninguém merece, né, gente? O macarrão, como que fala? Todo mole demais, né? Deixa eu dar uma zoiada aqui com o outro garfo. E tá lindo o dia, né, gente? Pelo menos aqui, assim, sol, não tem uma nuvem no céu, nada de nuvem. Aqui, ó, vou pegar. Deixa eu dar uma zoiadinha. Como que eu faço aqui, senhor? Deixa eu dar uma zoiada aqui, assim, molhar. Vamos ver? Não. Ainda tem que ficar mais um cadinho. Uhum. Uhum. Só mais um pouquinho. E aí já tá pronto. Cadê o quinho? O quinho tá lá na frente. Onde está o quinho, gente? Tá ali? Cadê o quinho? Onde que o quinho foi parar? Hein? Cadê o tarduquinho? Olha ele ali, olha lá ele. Quinho. O que que você tá fazendo aí? O quê? Conta pro papai. O quê? Hã? Conta pra mim? O que você tá fazendo? Conta? Não, então conta, papai. O quê? Conta, papai. O que você quer? Hã? O que você quer? Conta? Não, então conta. Ah, não. Você tá muito tímido. É. Tá durinho isso aqui? Acho que mais uns dois minutinhos já tá bom. Olha que top, gente. Vamos de macaroni. Macaronada, ó. Olha que maravilha. Sei fazer igual a dona Rita Lobo, né? Que enrola. Ah, é. Ela pega, acho que o garfo. É. Acho que é um garfo, uma colher. Faz aquela apresentação, né? É, gente. Tá em casa, né? Não, aqui não tem isso, né? Cadê? Mostra de pertinho aqui, ó, gente. Ó, top. Tá fervendo, né? Tá fervendo, tá quentinho. Aí nós temos... A gente taca o... O queijo. Queijinho, ó. Olha, esse queijo é bonito, hein? É bonito. Agora vai pegando mais em conta. Tava tudo na promoção. A resina tava quatro e pouquinho. Tava quatro e pouquinho, né? É. E olha, gente. Aqui o franguinho, olha que delícia. Tem torradinho, do jeito que o Amor pediu. É sério, gente. Porque eu penso que se não fosse essa resina que ela colocou no anjo, eu acho que seria mais fácil de comer, sabe? É, porque... Eu não consigo, sabe? Um dente de cima encostar no outro, sabe, gente? Daí eu não tenho força pra mastigar, entendeu? Aí meio que eu não... É só isso, mas de boa. Então vamos pra... Ai, gente, do céu. Olha aí nós agora. Quatro e vinte. Quatro e vinte e cinco agora. Eu dei uma leve, leve cochiladinha básica. Ali no sofá depois do almoço. Gente, tadinho do meu Amor. Ele fez o... O franguinho, do jeito que eu tava com vontade de comer, né? Mas assim, crocantinho. Esqueci. E... E aí o que que acontece? Acontece que eu não consegui comer. Consegui assim, como que fala? Eu... Eu piquei bastante o franguinho, as partes mais molinhas. E... E comi. Mais o macarrão, entendeu? Eu falei, ai meu Deus do céu. Mas igual eu falei pra... Eu falei pro meu anjo, ó. Colocar panzinho de queijo, mas mais pra ele comer, porque eu sei que eu não vou conseguir comer. O negócio, o que tá me atrapalhando mais na hora da mastigação, é somente o... Esses dois degrauzinhos aí de resina que a doutora colocou, que eu não tô conseguindo mastigar. É só isso. Sabe? Grudar um dente no outro pra poder realmente triturar a comida. É só isso. Né, meu amor? Aí eu não consigo, gente. Fica uma coisa meio esquisita. Sabe? Mas... O que se pode fazer, né? Então, ó. Colocar um pãozinho de queijo. Quantos? Um pão. Seis? Sete. Só? Sete. Vou colocar aqui. Ó, isso aqui é feito com parmesão, né? Hoje domingo não tem nada. Ah, não foi. Não foi, não foi. E daí o que que acontece, turma? É... O que que acontece? O que que eu não sei? Ali tá dizendo que aquele pãozinho de queijo é feito com queijo parmesão. Tradição mineira. Viu? Ah, eu vou tentar comer. Porque ele não é tão assim, né? Já mudou de ideia. Não, não é. O negócio é que... Fica aquela embolação na boca, sabe, gente? Aí o negócio... Eu já tenho um problema pra deglutir. Aí ainda vou... Nem engolir o negócio inteiro. Não é igual o Rex, né, Rex? O Rex que ele tem essa... A gente dá um pedaço de carne pra ele, ele não mastiga. Ele engole. Então eu queria ser igual a ele nesse momento. Né, Rex? Pra poder fazer isso. E aí, na hora que eu terminei de almoçar, Eu fui pra aquele... Né, aquele momento da limpeza. Nossa, gente. Uma coisa que eu escovava o dente, assim, em dois minutos... Em um minuto. Agora eu fico lá. Três horas. Tirando os negocinhos. Porque não é só. Porque igual aquela... Aquela escovinha lá de tufinho, ela é facinho. Você passa tudo. Aí depois tem o outro ladinho que é fininha. Eu passo aqui dentro de boa. Mas aí tem que passar o fio dental também, né? Daí dá um pouquinho mais de trabalho. Mas só. Aí depois eu coloquei aqui também o negocinho de boa. A resina, não sei se vocês conseguem ver, ó. Ela tá aqui, ó. Nesse dente. E tá aqui nesse dente. Então na hora que eu recho, Ali não encosta, ó. 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 É isso, turma. É a novela agora da... Do aparelho. Mas aí eu fico pensando, né? As pessoas que usam em cima também. Nossa, é Deus do céu. Deve ser horrível. Né? E você, Rex? Você quer usar aparelho? Quer? Você quer usar aparelho? Senta aí. Você quer usar aparelhinho? Senta aí um pouquinho pra conversar com o povo. Que você nunca se engano. Hoje é domingo. Senta aí. Hoje é dia que a gente não tá fazendo nada. Nada, nada, nada. É. Aí ele fica inquieto. Já saí com ele agora de tarde ali na rua. Mas ele tá inquieto. Né, rapaz? Você tá inquieto? É. Porque fica vinho pra lá. Vinho pra cá. Aí você não sabe onde você fica. Porque assim, na verdade, Depois que o Mailove entrou de férias, Meio que quebrou a rotina dele. É. Qual que era a rotina do Rex? Qual? A rotina do Rex era... Quando o Mailove ia trabalhar, Três horas da tarde, Ele já tava deitadinho ali depois que a gente almoçava. Daí ele já ficava, já ia lá no quarto, né? Como todo mundo já sabe. E agora não. Agora a gente às vezes fica um pouquinho ali, Depois já sai pra resolver alguma coisa. Ontem, por exemplo, A gente saiu várias vezes. Aí eu falei pra ele, Eu falei assim, Nossa, mas eu acho que ele deve imaginar. Caramba, vocês não parem em casa também. Né? Na quinta saiu, Na sexta saiu. Né, Quinho? Mas não tem como levar o Chico, vai. Não tem como levar. E vai na sala, E vai lá fora, E vai lá atrás, E vem aqui na cozinha. O quê? Acho que ele deve... Eu fico pensando, Será que ele deve imaginar na cabeça dele, né? E é isso, turma. Domingão, Hoje não tem nada pra fazer. Ontem, O que a gente, né, Passeou. Hoje a gente Tá tranquilão. A gente tá aí nos seus peitos tudinhos. É. E hoje, como não tem live lá no outro canal, Então... Ah, hoje nós vamos gravar vídeo. Ah, é. Nós vamos gravar, né? Será que é bom? Eu acho que vai ser um vídeo legal, hein? Hum, diferente. E eu, pelo menos, nunca vi. Você já viu? Não. Não, né? Também não vi. Não. Não sei. Não sei não. É. Tá aqui dentro. Foi ele? Não, ele tá aqui. Não estou correndo? Não, ele já tava aqui. Eu acho que foi no carro. Tem um caminhão aqui, ó. Caminhão, você faz? Aí a gente levanta, Senta um pouquinho ali na garagem, Daí chega uma hora, Começa a saturar também, Porque daí passa carro pra lá, Passa carro pra cá. Moto. Daquele jeito, Achando que tá numa pista de corrida. Aí já começa a azucrinar o ouvido nosso. Entendeu? Mas tá bom. É assim mesmo, né? O negócio é que durante a semana, Como tem mais coisas pra fazer, Por causa do almoço com fofó, Um monte de coisa. Aí chega no domingo quando não tem nada, Aí eu fico meio que agoniado, Mas eu tenho que entender que é aquele dia Que não é pra fazer nada, Literalmente nada. Entendeu? Só que assim, Se eu não tivesse vídeo pra gravar, Né? Tipo aqui os vlogs, Aí eu ia ficar mais assim, Mais relaxado. Aí quando realmente não tem nada, 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 Literalmente, Aí eu fico assim, Ai meu Deus do céu, Eu já falei pra vocês, né? Eu fico, Meu Deus, O que que eu vou conversar? Ó. O que que eu vou conversar? O que que eu vou falar? Sabe? Aí eu acho que minha cabeça, Ela não para, Ela fica ali o tempo todo trabalhando, né? Mas é assim mesmo. Por exemplo, Quando eu trabalhava lá no hospital, Quando era a minha folga, Quando eu não tava de plantão, Nada, gente. Né? Quando eu morava com a minha mãe, Que eu digo também, Principalmente. Eu, Aí a minha mãe trabalhava, Às vezes eu limpava a casa, Fazia faxina, Se não, Eu ficava assistindo televisão, Era isso. Quando eu não tava de plantão, né? Aí quando eu tava de folga mesmo, Mesmo assim, Ou então, Pegava dobradinha, Já começava a ficar agoniado também. Porque naquela época, Eu gravava vídeo, Mas eu não gravava vídeo com essa frequência, né? Às vezes era um vídeo só por semana, Um vídeo a cada 15 dias, Não era aquela coisa assim, Aquele compromisso, Né? Que eu tinha. Mas naquela época também, Lá em 2013, Ó, Dez anos atrás, Não, Acho que em 2014, Que eu comecei a gravar mais vídeo culinária, Mesmo assim, Às vezes eu reservava um dia, Pra gravar três vídeos, Entendeu? Já comprava vários ingredientes, Pra poder já aproveitar aquele dia, Que eu tava de folga, Por exemplo, Pra poder, É, Gravar, E aí eu editava aos poucos, E postava um vídeo por semana, Mas tá bom, Graças a Deus, Aproveitar, Porque amanhã passa tão rapidinho, Domingo, Né, Gente? E hoje, A gente não quis sair, Pra economizar gasolina também, Né? Que ontem, Só pra você ver, Ontem, Quando a gente viajou, Isso foi no sábado, Na sexta-feira, A gente foi abastecer o carro, Aí colocamos 100 reais de gasolina, E aí tinha quatro pontinhos da gasolina, Mais 100 reais, Faltou, Acho que faltaram uns dois pontinhos, Pra poder completar, Sabe? Então, Igual a Marlóvia falou, É verdade, Nessa viagem que nós fizemos, Gastamos, Gastamos o que colocamos, E ficou ali, Ficaram os quatro pauzinhos, Então, 100 reais, Né? Assim, Que a gente, Ah, o pedágio, Nós pagamos 13 e pouquinho, O pedágio, Porque tem um pedágio aonde, Meu Deus, Perto de Roseira, Indo, Aí passa, né? Taubaté, São José, Taubaté, Caçapava, Pinda, Aí já chega no pedágio, E na volta, É o mesmo pedágio, Aqui em Jacarei tem um pedágio, Mas é mais do, Eu não sei explicar pra vocês, Gente, É que tem, São três entradas, Quatro entradas aqui da cidade, Se não me engano, Pela Dutra, É a primeira entrada ali, Do, Nova Jacarei, Tem um pedágio, Tem um pedágio ali? Tem um pedágio ali, Mas, É, Pra poder entrar ali, Entendeu? Mas esse pedágio, A gente não usa, Né? Porque a gente não vai pra essas bandas, A gente só vai pra lá, Que que você trouxe? Olha aqui, Gente, Colate, Meu Deus, Olha só isso, Gente, Vamos aqui, Comer, É, Olha aqui a hora, 16,58, Queijinho, É mesmo, Olha lá, Turma, Então, Aí aqui nós vamos, Tem biscoitinho, Ah, Eu vou comer biscoitinho, Que é mesmo, Mas, Eu vou tentar comer aqui, É, Tá mais durinho, É, Eu vou tentar comer, Eu gosto assim, Você sabe, Eu gosto deste jeito, Porque assim, É, Eu acho mais gostoso, Olha lá, Mas, Foi, Todavia, E toda circunstância, Né? Não, Quinho? Aí, Então, Vamos ver o que que a gente faz, O que que dá pra fazer, Porque agora é uma novela, Comer, Ai, Meu Deus, Maravilha, Eu acho que tem que ser tudo assim, É, Faz o pão de queijo, E tritura, Entendeu? Deu, Né gente, Tritura tudo, Vamos supor, Pega o pão, Quero comer pão com manteiga, Vai lá e tritura, Isso, Faz uma parte, Bate no indicador, Pra beber, Negues, Né gente, Então, Vamos tomar um café, Vamos tentar, Tomar um café, Tô com os café, �, Tô com os café, Deu se, Não tenhamALLo, Porque vai aqui, Obrigado.